Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de dar início a uma programação para falarmos sobre a história de Paulo. Ela é riquíssima e é, nós sabemos, uma figura importantíssima dentro do nosso evangelho. Para isso, nós contamos com a nossa querida Heloísa Pires. Heloísa, como Saulo aparece no Novo Testamento, em Atos, por exemplo? Se nós lêssemos o Novo Testamento sem conhecermos a figura grandiosa de Saulo, nós diríamos que ele estaria perdido, que ele seria um bandido. Porque ele aparece com toda força, moralmente reto, um indivíduo que lutava para exemplificar Moisés, mas que se perdia na inflexibilidade. Ele aparece matando, torturando, permitindo que tirasse bens materiais daqueles que não acreditavam como ele achava que deviam acreditar no Deus dos judeus, naqueles que se interessavam pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Intolerante. O que faziam os discípulos de Jesus enquanto Saulo tentava acabar com os cristãos? Aliás, eu fico encantada com os discípulos de Jesus, com esse início do cristianismo que depois desemboca no espiritismo. E nós, espíritas, deveríamos olhar bem, observar os discípulos. A confusão à volta. Saulo endoidecido e eles pregando, curando, trabalhando, cuidando dos mais necessitados. Não estavam preocupados em se divulgarem. Eles divulgavam e exemplificavam os ensinamentos de Jesus. Então, os discípulos deram o exemplo que Jesus pediu. Que todos nós devíamos seguir. É. Então, a cobertura que eles necessitavam para que Saulo despertasse, aconteceu de que forma, Heloísa? Incrível. A história é linda, né, Nena? Muito linda. Saulo não tinha mais o que fazer para perseguir. Ele queria acabar com os cristãos. E o ápice foi quando ele achou que a sinagoga o apoiava e realmente apoiou. E ele foi para Damasco para perseguir um indivíduo especial, que não aparece. Nós vamos deixar para a história de Emmanuel. Mas quando Saulo, no sol do meio dia, estava chegando a Damasco, uma luz enorme apareceu. Alguns dizem que os dois que o acompanhavam ouviram a voz. Outros dizem que não, só viram a luz. Agora, Saulo teve a visão perfeita de Jesus de Nazaré. E na hora ele ficou, falou, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, sou Jesus a quem persegues. Imediatamente ele percebeu o erro, porque ele veio preparado do mundo espiritual. E ele se prontifica, pede a Jesus que lhe dê qualquer tarefa, que dali em diante ele serviria a Jesus. E cumpre a promessa. Os discípulos de Jesus aceitaram Saulo como divulgador dos ensinamentos do mestre de Nazaré, apenas porque ele contou o que lhe acontecera. Reagiram. No começo foi difícil. Quando Saulo vai procurar a célula do caminho, mesmo Pedro fala, não, não deixa ele entrar. Ele é perigoso. Não sabemos o que ele está pensando. E tinham razão. E tinham razão. Eu não o receberia naquela época. E hoje ele não desejaria vir me ver. E aí ele ficou numa hospedaria, doente, cansado. Foram muitos entraves ao seu desenvolvimento. Mas veio Barnabé, que não havia acompanhado tão intensamente a perseguição de Saulo. A tortura, o arrancar homens e mulheres da igreja. E Barnabé e Saulo simpatizaram, se conheciam de outras vidas. E Barnabé convence Pedro a receber Saulo na célula do caminho. E Saulo chega precisando de ajuda. E pede ajuda e humildemente pede para deitar no leito que foram de Estevão. E aos poucos ele vai conquistando por sua sinceridade de trabalho a todos. E Saulo encontrou um proconso, Paulo Sérgio. Aonde? A cidade chamava Neopafos. Eu lembro de Patos e Guardopafos. E o proconso, interessante que já havia participado da história de Estevão, que nós dissecaremos melhor depois. Mas o proconso estava doente, boníssimo, cansado. E mandou um seu subordinado buscar Saulo e Barnabé. Saulo veio e ajudou o proconso. Vocês vejam, queridos, nós estamos falando da vida de Paulo entre Justa e Estevão. E depois nós abordaremos, num segundo programa, toda a história de Estevão, que é ligado a Paulo. Completamente. Ligados. Então, nós estamos abordando hoje a história de Paulo. Mas não vamos esquecer de falar de Estevão. Estevão. Aonde Saulo encontrou o proconso, Paulo Sérgio, nessa cidade? E qual era o apóstolo que trabalhou com Saulo na divulgação dos ensinamentos cristãos? O apóstolo que trabalhou bastante com Saulo e sempre ficaram muito amigos, eram como irmãos, foi Barnabé. E quando Saulo encontrou o proconso, havia também uma ligação anterior do proconso com Estevão. O proconso havia salvo Estevão, que estava ainda em condições de escravidão. E a simpatia foi mútua. E Saulo explicou o cristianismo ao proconso, que, devido a alguns fenômenos que aconteceram, aceitou o cristianismo e fundou uma igreja. O que aconteceu quando Saulo discursou na sinagoga de Antioquia? Quem o aceitava com certa compreensão? Os judeus e os gentios, porque nós sabemos que havia essa separação. E por que havia e o que aconteceu? Os judeus foram, na época, o povo mais adiantado, tanto na consideração da existência de um Deus único, como na tentativa de evolução moral. Tanto que Jesus escolheu nascer entre os judeus. E era judeu, por religião, por nascimento. A lei veio com Moisés, a lei do não matar, não roubar. Mas depois, Saulo compreendeu que Jesus, nascido entre os judeus, continuaria a dilatação do conhecimento. E os judeus, mais intransigentes, exatamente como Saulo era, não admitiam. Eles queriam que Moisés fosse o encerramento da evolução, que parava em Moisés, que Jesus seria apenas um profeta. E Saulo brilhava quando falava em Moisés. Mas quando ele começava a falar em Jesus, como o Messias prometido, os judeus ficavam malucos. Falavam, como o Messias fracassado que morreu numa cruz. E aí um brigava com o outro, saia a luta, Saulo era pelejado. Os gentios eram mais flexíveis, não tinham assim uma moral tão firme ainda. Eram muito voltados para a idolatria, mas se encantavam com Jesus de Nazaré. Davam mais possibilidade de compreensão dos ensinamentos de Jesus, embora não sempre o praticassem. Então nós observamos que a intransigência de Saulo e a intolerância, elas perduraram através de milênios, nós podemos dizer, e até hoje. Até hoje. Essa não aceitação de Jesus, não era ele o convertido que iria exatamente, por uma palestra, ou falar, porque ele viu Jesus que eles o aceitassem. Chegava a ser até muita inocência. Inocência. É, às vezes ele era ingênuo, ele achava que ia convencer os judeus. Assim como ele não foi convencido. E em Listra e Derbe, o que ocorreu? Ai, foi um fato muito interessante. Saulo e Barnabé chegaram lá e Saulo realizou curas, ele sempre realizava. Mas ficaram encantados e começaram a adorar Saulo e Barnabé, dizendo que eram Júpiter e Mercúrio, dos deuses. E trouxeram touros enfeitados para agradecerem aos deuses, Saulo e Barnabé. Saulo espantou os touros, falou, parem com isso, eu sou gente como vocês. E aí o povo rapidamente se revoltou e começou a atacá-los. E Saulo foi açoitado, foi salvo pelos juízes, que o levaram na cadeia e que depois soltaram os dois. Qual o grande problema que exigiu paciência e inteligência de Saulo? Porque veja, não só fé, mas inteligência, né? E quando ele queria perder a cabeça, de alguma forma sempre chegava alguém ou uma visão que o acalmava. A circuncisão. Quando um jovem pregador que encantava Saulo foi com ele até Jerusalém, na igreja, na célula do caminho onde chefiavam Pedro, Tiago, atendiam muitos doentes, esse jovem foi obrigado a fazer a circuncisão. E Saulo não entendia a importância, entendera como judeu, agora como cristão, ele não entendia essa necessidade da circuncisão. Mas era a prova que eles seriam, a prova de ser judeu, mas não de ser cristão. Então os dois também tinham razão. Mas Tiago queria, e ele teve que permitir, porque Pedro explicou para ele que era a única forma de inclusive o moço poder apresentar seu ponto de vista. E Saulo aborrecidíssimo, mas olha como ele estava mudando. Antes ele não concedia nada, agora com Jesus ele concedeu que o moço fosse circuncidado. Mas depois o resto da sua vida ele pregou, explicando que circuncisão ou incircuncisão não era importante. O que era importante era o modo de fazer o bem. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Cé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Que exemplo para nós estudarmos esta lição de Paulo. Que muitas vezes deixamos de fazer uma grande coisa pela intolerância. Porque a pessoa com o tempo se converte, aceita, não é? É verdade, Nena. Isso que eu pensei. Lembra que Kardec diz, o espiritismo é o futuro das religiões. Mas ele nunca disse, é a religião que salva. É o futuro das religiões. É o futuro porque deve compreender todas agora, para que depois nós tenhamos realmente a compreensão da verdadeira religião. Os conceitos serão inseridos. Ninguém está querendo que todo mundo fique espírita. Mas parece que este assunto de Paulo na Constituição é exatamente o que acontece agora com os religiosos todos. É verdade. Dissensão, lutas, morte, intolerância, terroristas, tudo em nome do quê? De alguns interesses nos quais eles colocam a capa dos conceitos religiosos que não entenderam. Os conceitos religiosos, aquela coisa que se você fizer isto, você está mais perto de Deus do que se não fizer. E não é verdade. Não é isso, meu Deus. Não é pelas coisas pequenas. Deus não precisa disso. Deus é inteligência suprema. Nós devemos ser grande nas grandes coisas. Boa. E normalmente somos grandes nas pequenas. É o que nós conseguimos. Isso é uma lição maravilhosa de Paulo. Eu amo Paulo por isso. Ele é grande demais. Muito, porque Paulo não é estudado muitas vezes entre linhas. É assim, superficialmente. Veja, neste assunto que a Heloísa também explicou, Paulo, depois de convertido, ele via a grandeza, que aquilo era uma pequenez perto da grandeza do espírito. Ele havia se submetido a estas práticas e ele não entendia isto. Ele achava como, não entendia, que era um detalhe, num grande conjunto. Mas muitos religiosos de hoje não entendem certas coisas que outras religiões agora praticam, mas que não praticarão quando elas entenderem. Eu acho que a ciência vem com os conceitos provados, científicos, que corresponde aos conceitos espíritas que vieram com Jesus e com outros mestres por eles enviados. Mas quando entender, é tão grande que pequenos detalhes se diluem, né, nena? Sem dúvida. É linda a história de Paulo. Nossa. Na história de Saulo, aconteceu mais algum fato mediúnico, além da visão de Jesus na porta de Damasco? Agora nós já falamos em Saulo, né? Por quê? Porque só mudou o nome depois do encontro com o proconso Sérgio Paulo. Mas a gente está tão acostumada que custa, custa, por as vezes mistura. Porque talvez aquele que não conheça bem a obra de Paulo diz, mas é de Paulo ou de Saulo? Não é porque... E ele falou que vários cristãos mudavam o nome, que ele não queria mudar. Que ele errara como Saulo, queria acertar como Saulo. Mas que já que era importante mudar, ele mudaria apenas uma letra, assinando a romana. Paulo era a mesma coisa que Saulo, só mudava o S por P. O S por P. É. Doutor em leis, quando criança aprender a tecer. Isso é belíssimo. Os judeus gostam que todos, ou gostava agora, eu não sei, uma profissão. E Saulo começou a trabalhar como tecelão. Onde ele ia, ele consertava sandálias, tecia tapetes, tecia tendas, trabalhava humildemente o dia todo. E à noite, no começo só realizava curas, mas depois pregava lindamente o evangelho. E ficou muito tempo na estrada de Damasco fazendo esse trabalho, Saulo? Ele ficou anos no deserto e depois, onde quer que ele fosse, em Antioquia, em Tarso, em todas as cidades, ele abria a tenda dele ou ia em algum lugar trabalhar, para não ficar pesado a comunidade cristã. Que exemplo de religioso. Como quando o preso em Roma, que não deixavam que ele trabalhasse, ele então, que estava numa casa com mais conforto, ele ia até a cadeia, tomar o lanche dos presos, para não ficar pesado a comunidade. Ele é lindo. Agora, Paulo, neste sentido de estudo de evangelho, muita gente ainda se apega ao erro dele. Não a vida maravilhosa que ele teve. Nossa, às vezes até a gente discorda em algumas coisas, mas são detalhes, tão pequenos. O conjunto é um brilho só, ele é um farol. Graças a ele, o cristianismo chegou até nós. As distorções nós criamos através dos séculos. É verdade. Estão sendo afastadas graças ao trabalho de Lutero e depois de Kardec, o mestre de Lyon. Isso foi tão importante, o trabalho de Lutero, exatamente porque a igreja não se detinha sobre Paulo, não se deteve muito. Talvez pela força dele, a grandeza. Porque ele não se apega a tolices. Não. A grandeza dele foi reverenciar realmente depois o cristianismo. Então, os apóstolos tiveram realmente um valor extraordinário. Nossa. Mas Paulo é que foi o último. Paulo é tanto que Jesus foi buscá-lo. É o meu vaso escolhido. Foi buscá-lo à porta de Damasco. Olha que coisa linda. Foi o único que Jesus foi já desencarnado buscar. Em Atenas, consegue converter alguém, pá? Ele estava tão desiludido com a incompreensão dos judeus que ele pensou, Atenas são mais intelectualizados. Eu vou conseguir me fazer compreender. Foi ironizado. Quando falou na ressurreição de Jesus, deram risada. Só um casal, Dionísio e uma outra senhora, ficaram um pouco encantados. Mas também não quiseram assumir compromisso algum. Aí, Paulo compreende que tentando ser sábios, ele diz, os intelectuais se fizeram de loucos. E que não bastava ter informação, que precisava ter amor e humildade. Custou, Paulo, entender esse processo, porque ele tinha uma palavra fácil e de tribuno. Ele encantava no começo, quando ele falava em Moisés ou falava coisas como... Mas quando ele falava na ressurreição de Jesus, entre os judeus que eram o Messias, aí queriam matá-lo. E em Atenas, não. Só ironizavam e riam. Saíram dando risada. E exatamente ali, também onde Paulo teve essa desilusão, hoje ainda não se cultua muito a imagem dele. Não, não. Mas mesmo em certas regiões, há um materialismo. Um materialismo tão forte que as coisas do espírito provocam uma reação terrível. Agora, Paulo, dentro do cristianismo, tem tido o lugar, eu diria, do catolicismo, não do cristianismo. Do catolicismo, ele tem tido o lugar que merece? Eu acho que não. Eu encontrei a compreensão do lugar de Paulo em Renan e em Emmanuel. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel ilumina Paulo, mostrando a sua grandeza, a sua capacidade de raciocínio e de compreensão do que é importante e do que deixa de ser importante. Heloísa, agora não é curioso que Paulo é mais reverenciado entre os protestantes, né? Olha. Não é? Porque Lutero fez com que isso também acontecesse. Mas o espiritismo faz de Paulo. O espiritismo ama Paulo. Ama Paulo. Pelo raciocínio lógico, pela grandeza espiritual, pela exemplificação, pela coragem. Por que Paulo vai para Roma e o que acontece lá? Ele foi preso e sempre foi maltratado. Eu não sei como ele sobreviveu. Diz que ele estava cheio de cicatrisis. Ficou enrugado muito cedo. Foi uma vida muito dura de sacrifícios vários. Mas ele foi preso porque ele não se escondia. Ele enfrentava. E ele pede para ir até César. Ele acha que ele deve ir até César. E é quando enviam a Roma. Ele foi advertido para não ir, né? Foi. Foi várias vezes para não ir para Jerusalém, para ir para Macedônia. Várias vezes ele viu um bulto luminoso que ele pensava que era Jesus. E era Estevão. Estevão acompanhou o caminho todo. Jesus também. Meu Deus, se até Paulo confundia as figuras espirituais que apareciam para ele, como também nós temos que compreender dentro da mediunidade como é difícil a evidência. Tardec aconselha analisar a linguagem, mas às vezes até difícil analisar a linguagem. Mas quando aparece uma profetisa ilugiando muito Paulo, ele reage. Ele acha que não é um espírito bom porque ele não era tudo aquilo. E ele expulsa esse espírito e a profetisa perde a possibilidade de ganhar dinheiro. E aí novamente ele é açoitado, ele é perseguido por quem pediu que o casal que escravizava a profetisa continuasse a ganhar dinheiro. É interessante como numa história linda aparecem fatos incríveis. Incríveis fatos que dentro do exercício mediúnico são tão importantes para que nós aprendamos com ele. Que o mundo espiritual muitas vezes procura pessoas que precisam trazer a mensagem porque elas são mais aptas ao fenômeno. Não pela santidade. É lógico. E nos convidam também a analisar, como diz João, caríssimos, não confiais em todos os espíritos. Verificais se eles são de Deus. Paulo não se deixou enrolar pela profetisa que dizia que ele era maravilhoso. E falava, olhem esse homem maravilhoso. E Paulo pensava, eu não sou isso. Ela está enganada. Então ele viu que era um espírito que tentava envaidecê-lo. E expulsou. E ele era obedecido pela autoridade moral. O espírito foi embora. Você deve ter estudado muito sobre Paulo, não é, Luísa? Nossa, eu li. E quanto mais eu lia, mais encantada eu ficava. Agora o meu encantamento maior é com Paulo e Estevam. Chorei o livro inteiro. Mas foi uma lágrima gostosa, boa. Já havia lido umas quatro vezes. Eu já li muitas vezes também. Mas encontrei novas facetas iluminadas por Emmanuel. Emmanuel deve ter andado por lá, né, Helena? Sem dúvida. Paulo e Estevam é um livro que nós devemos ler e relê-lo. Porque eu ouvi já muitos católicos e de outras religiões dizerem que nunca foi descrito a figura de Paulo tão bonito quanto no livro. Olha, todo mundo vai gostar desse livro. Não é um livro religioso, é história. E nós vamos falar sobre ele no próximo programa. Vida além da vida, chega ao seu fim. Até o próximo programa, se Deus quiser, falando de Paulo e Estevam. E aí Tchau. 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 Tchau.